Quando chega a primavera Na igreja do Rocio, onde o Romero pediu uma graça e alcançou Não há nada mais divino que o Rocio cristalino da noite que serenou Era o mês de novembro, diz a história, eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosa, uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram um santuário Onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu Com um orvalho que caiu Sendo a Virgem do Rocio este nome recebeu Quando chega os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do Rocio Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Que a carne e a tempestade Que desabam sobre o mar Pede a paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Sua voz não cansa de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida O Romero vai levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Que um dia foi proclamada Obrigado.